No Portão Azul Eu também vim embora sozinho Só lembro do caminho Daqui pra sua casa e não vou Esse meu coração, menino Hoje ficou regaçado, hoje ficou doído Ai, ai, madrugadão é cruel Pra quem já teve o mel Dá sua boca na boca Debaixo do meu chapéu Pede, meu Deus do céu Traz de volta essa moça E madrugadão é cruel Pra quem já teve o mel Dá sua boca na boca E debaixo do meu chapéu Pede, meu Deus do céu Traz de volta essa moça Eu tô indo embora sozinho Só lembro do caminho Daqui pra sua casa e não vou Esse meu coração, menino Esse meu coração, menino Hoje ficou regaçado, hoje ficou doído Ai, ai, madrugadão é cruel Pra quem já teve o mel Dá sua boca na boca E debaixo do meu chapéu Pede, meu Deus do céu Pede, meu Deus do céu O madrugadão é cruel Rapaz, essa moda é dolorida demais O que é isso?